Você sabe o que é psoríase? Hoje vamos falar um pouco sobre o assunto. A psoríase é uma doença crônica da pele, não contagiosa, caracterizada pela presença de manchas rosas ou avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas. Atinge homens e mulheres em qualquer idade, podendo ocorrer desde formas localizadas e discretas até formas muito severas, acometendo grandes áreas da superfície corporal. Os locais mais atingidos são couro cabeludo, cotovelos, joelhos, palmas das mãos, plantas dos pés, unhas e troncos, com lesões em ambos os lados do corpo. Acredita-se que a psoríase seja um problema do sistema imunológico. Os gatilhos incluem infecções, estresse e frio. Os medicamentos utilizados podem ser tópicos ou sistêmicos. Casos leves e moderados podem ser controlados com o uso de medicamentos local, hidratação da pele e exposição ao sono. Atenção, esse vídeo não substitui a consulta ao médico. Fonte, Biblioteca Virtual em Saúde e Ministério da Saúde. Aproveita e curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. Fonte, Biblioteca Virtual em Saúde. Fonte, Biblioteca Virtual em Saúde. Fonte, Biblioteca Virtual em Saúde. Fonte, Biblioteca Virtual em Saúde.